Os seus cursos, fez aquela primeira aula e eu falei uma coisa para vocês, aproveitem a oportunidade. E eu estou vendo que muitos aproveitaram. Muito bem, agora aproveitem a oportunidade que vocês têm conhecimento, têm informação e abram portas e janelas para a vida de vocês. Abram perspectivas de vida para vocês. Não se limitem só, não se contentem só com esse curso, com esse conhecimento que você já tem. Procurem mais e mais, porque o mundo é imenso e a própria vida se encarrega de auto-selecionar quem não procura ter conhecimento e informação. Então, se você quer ter o seu lugar ao mundo ou no mundo, vamos aproveitar esse conhecimento e fazer algo para você e para o mundo. Cada um vem para esse mundo com um pouquinho de missão, de fazer ele melhor. Então, procure identificar junto com aquele conhecimento que você adquiriu e faça algo por você e pelo mundo. Muito obrigada.